Você sabia que existem quatro tipos de catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro e não esqueça de inscrever-se, deixar o like e também algum comentário sobre doenças oftalmológicas. Hoje nós vamos falar sobre este assunto tão prevalente que é a catarata. Muitas pessoas às vezes nem sabem o que é catarata. Quem dirá então saber que existem quatro tipos diferentes de catarata? Então eu vou explicar para vocês quais são os tipos de catarata, começando por aquela que pode às vezes deixar consequências mais graves e terminando pelo tipo mais comum de catarata. A catarata acontece quando existe uma opacidade no nosso cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho. E esta catarata pode se formar por uma série de condições diferentes e é sobre isto que eu vou falar neste vídeo. Dependendo do que leva à formação da catarata, ela é classificada em quatro tipos diferentes. E esta opacidade que se forma no cristalino vai atrapalhar bastante a visão do paciente. Se é uma catarata muito pequena, muito inicial, às vezes a pessoa pode até não sentir nada. Mas conforme a catarata vai avançando, com o tempo, a visão tende a ficar cada vez pior, cada vez mais embaçada. Até que na grande maioria dos casos é necessário realizar a cirurgia para restituir a visão do paciente. É interessante nós destacarmos que até mesmo crianças e bebês podem ter catarata. E aí então se enquadra o primeiro tipo que eu vou falar, que é a catarata congênita. Que é uma catarata que já aparece no nascimento, ou seja, quando a criança já nasce, ela nasce com catarata, ou esta catarata acaba se desenvolvendo no primeiro ano de vida. A catarata congênita pode estar presente em apenas um olho ou então nos dois olhos. E ela pode acontecer em alguns tipos de doenças genéticas, algumas alterações cromossômicas, algumas síndromes, ou então quando acontece de a mãe pegar algum tipo de infecção durante a gravidez que acaba afetando o bebê. E quando existe também o abuso de álcool e drogas durante a gravidez. A catarata congênita é muito importante porque se a criança nasce com catarata e isto não é descoberto de forma precoce, pode haver um comprometimento muito grande do desenvolvimento da visão da criança. E aí se ela desenvolver o que nós chamamos de ambliopia, que é uma dificuldade no desenvolvimento da visão, depois de uma certa idade vai ser praticamente impossível recuperar a visão mesmo com a cirurgia. Quando a criança nasce com catarata, isto geralmente é detectado pelo próprio teste do olhinho. E este tipo de situação tem que ser muito bem avaliada pelo oftalmologista, de preferência um oftalmopediatra, para definir se existe realmente uma indicação de cirurgia e qual a urgência desta cirurgia. Existem alguns tipos de catarata, como por exemplo a catarata núcleo fetal, que pode se desenvolver em ambos os olhos, que muitas vezes nem requer cirurgia. Já cataratas que estejam prejudicando a formação da visão da criança devem ser operadas e geralmente sem muita perda de tempo para permitir que esta criança venha a desenvolver a visão da melhor forma possível. O segundo tipo de catarata que eu vou falar é a catarata traumática. É um tipo de catarata bastante delicada, geralmente bastante complicada, porque ela se origina a partir de um acidente, um traumatismo sobre o olho, ou seja, uma pancada, muitas vezes um soco, algum objeto que possa ter perfurado o olho, como por exemplo uma faca, uma tesoura, às vezes um corpo estranho que vem voando, uma pedrada, um pedaço de metal. Às vezes, por exemplo, as pessoas podem estar cortando grama sem proteção, sem óculos de proteção, e aí pode voar uma pedrinha, pode voar um pedaço de arame e acabar atingindo o olho. E em casos de acidentes mais graves, sim, pode haver a formação de uma catarata até às vezes precoce, às vezes até instantânea, se houver, por exemplo, uma perfuração ocular. E realmente este tipo de catarata é bem mais delicado, porque podem acontecer algumas situações especiais, como por exemplo, além da formação da catarata, o cristalino pode acabar se soltando devido ao traumatismo, e isto vai fazer com que a cirurgia seja bem mais delicada. Às vezes, além da formação da catarata, pode haver a formação de um glaucoma traumático, um glaucoma secundário ao trauma. Também pode acompanhar este tipo de catarata o descolamento de retina, o que vai também precisar de uma cirurgia um pouco mais complexa. E de qualquer forma, se a pessoa teve algum acidente mais grave, algum traumatismo no olho, é sempre muito importante consultar com o oftalmologista e também fazer acompanhamento durante algum tempo para ver se não vai haver nenhuma repercussão deste acidente sobre o olho. O terceiro tipo de catarata é a catarata secundária, que pode acontecer secundária a alguma outra doença que o paciente teve, o uso de alguma medicação, como por exemplo, pacientes que têm uveítes, que são inflamações internas do olho, geralmente acabam com o tempo desenvolvendo catarata. Às vezes, o paciente que tem que tomar corticoide, principalmente corticoide em altas doses e por muito tempo, pode também desenvolver esta doença. Então, catarata secundária é aquela que se desenvolve devido a algum outro motivo. E o quarto tipo de catarata, que é o mais comum, que é aquele tipo que nós ouvimos no dia a dia, é a catarata senil, que é a catarata que se forma naturalmente após uma certa idade, principalmente dos 55, 60 anos em diante. É um tipo de catarata que geralmente se forma mais lentamente do que estes outros tipos que eu falei anteriormente, mas com o tempo também acaba atrapalhando muito a visão do paciente. Inclusive, é bom lembrar que a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, ou seja, é uma doença que realmente vai levar o paciente a cegueira em muitos casos, se não for operada, mas com a cirurgia pode ser revertida. A cirurgia de catarata moderna é chamada de facoemulsificação. É uma cirurgia onde nós utilizamos um aparelho chamado de facoemulsificador para remover a catarata por uma microincisão e através desta mesma microincisão é implantada uma lente artificial que vai substituir o cristalino que estava estragado e foi removido. Espero ter ajudado a esclarecer esta dúvida. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.